E na decisão aí do terceiro lugar, tudo igual, hein? Santa Cruz e Salgueiro ficaram no 1x1. Agora quem vencer o jogo de volta se classifica para a Copa do Nordeste no ano que vem. O Santa parecia ainda sentir o peso da eliminação para o esporte no domingo. Logo aos seis minutos, o Salgueiro abriu o placar com o Canu. O Santa Cruz mal conseguia chegar à área do Salgueiro. Durante todo o primeiro tempo, foram apenas dois chutes com perigo. Jefferson Maranhão, depois Pingo batendo o cruzado. A gente estava errando os passos, né? Quando a gente erra bastante passos, a gente não consegue chegar com qualidade na frente. As coisas não se acertavam para o tricolor do Arruda. Léo Gamalho e Jefferson Maranhão chegaram a se desentender. O Salgueiro continuava dominando a partida. Mas nessa jogada, a bola sobrou para Betinho, que mandou para o fundo da rede. O Salgueiro ainda assustaria Thiago Cardoso. Mas a partida terminou mesmo empatada. Tudo igual também para o próximo jogo. As duas equipes agora precisam vencer para passar. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Para o Salgueiro tudo é difícil. E não há dificuldade que nós vamos atrás agora. A gente conseguiu levar esse empate, que pelo menos uma vitória simples não dá o resultado que a gente quer na terceira colocação. Vale a gente fazer um bom jogo para também dar um início bom na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como eles também vão estar em uma Série C. Por isso que eu acredito que vai ser um jogo duro para as duas equipes e um jogo bom.